Aos nossos atingues, aos nossos professores, que nada, fazendo a sua apresentação. Então, tá aí, esse, esse, como é que é uma frente, é um par dos procedimentos de motivos nas unidades também em rua, em situações diversas. Olha só, tá aí, gente. Aos nossos atingues, aos nossos atingues, aos nossos atingues. Obrigado.